Fala meus amigos que gostam do canal Brasil do 3, tudo bem com vocês? Hoje dia 1 do 2 de 2023, fevereiro, trago para vocês uma oportunidade da empresa Graneleiro Transportes, ela está com vagas aí para motorista carreteiro Os requisitos que a empresa solicita é, você precisa da habilitação categoria E Também você precisa ter o curso do MOP e experiência comprovada na carteira de trabalho Então a empresa pede que você tenha um registro na carteira de trabalho, tá pessoal? Então outras experiências aí não é válido E para você que não tem o curso do MOP, eu sempre deixo na descrição e fixado também no primeiro comentário A escola EAD Trânsito, que ela possibilita você fazer o curso do MOP e outros cursos também 100% online Com autorização aí do Senatran E você também tem a opção de parcelar em até 12 vezes aí no seu cartão E o valor também é bem contra aí para vocês Você se faz a compra, faz o pagamento e logo após a empresa entra em contato já Para poder passar o login e senha das aulas online, tá bom? Essa vaga está disponível para a cidade de Mirassol ou São Paulo Mas se você mora nas proximidades ou tem interesse de participar do processo seletivo E tem a disponibilidade de trocar de cidade ou de estado Basta colocar na observação do currículo aí Os interessados em participar desse processo seletivo devem enviar o currículo com as informações atualizadas Para o e-mail currículo arroba granelero.com.br Vale lembrar que essas vagas que são publicadas aqui no Brasil do Trecho São 100% verificadas a fim de você não cair nenhum golpe Mas vale lembrar também que todos os e-mails que você vê aqui no nosso canal São e-mails corretos, tá? Então se você achar outro aí na internet ou enviar o currículo aí Ou as informações pessoais em e-mails e telefones que não são passados por aqui O Brasil do Trecho não se responsabiliza, tá bom? É sempre bom verificar Então é isso galera, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo Um grande abraço Um grande abraço